Eu tô achando que agora é engraçado, basicamente todo youtuber tá tentando falar assim Cara, como é que eu posso fazer uma pauta com o chat GPT, mano? Isso tá em alta, eu preciso falar alguma coisa sobre... Eu não tive isso, mas eu só achei isso hilário Mas sim, isso é uma pauta sobre o chat GPT Essa coisa de, ah, inteligência artificial que tá criando Imagens que tá criando, textos que não sei o que Vai tirar o trabalho de todo mundo e tem que proibir esse negócio Ou não sei o que, como é que vai ser? Meu Deus do céu Lá vem os luditas de novo, cara E assim, spoiler, na verdade esse vídeo é sobre educação Mas o que que tá acontecendo? Agora tem inteligência artificial? Pô, não agora Não é uma grande novidade, né, honestamente Especialmente dado que eu jogo xadrez Não é uma novidade que a inteligência artificial pode conseguir espancar você e te humilhar Sim, qualquer pessoa que joga xadrez sabe disso Mas existe agora, e isso chamou bastante atenção Essa coisa de, ah, agora eu posso só criar um texto aqui E uma IA vai criar toda uma arte pra mim Todos os designers acabaram de perder o emprego? O que que tá acontecendo aqui? Caramba Ou, ah, agora ele consegue criar texto E basicamente as últimas semanas foram as pessoas se divertindo com Como você pode levar a IA a falar alguma coisa derpy Ou como eles erram Ou como tem precisões e tudo mais Mas ainda assim é assustador Quanto inteligência artificial está acertando em respostas E isso preocupou algumas pessoas Especialmente quem não entende tanto de economia sindical Ah, isso vai perder um monte de emprego Vai ser destruição aqui e tudo mais E a resposta é sim, mas isso não vai ser destruição Porque esse é o processo de enriquecimento da humanidade E assim, esse é um daqueles vídeos que Quando eu tô criando ele eu penso Cara, isso aqui é básico Mas se as pessoas soubessem o básico A gente não estaria no Brasil como ele é hoje Vamos falar disso, ok? O processo inteiro de enriquecimento da humanidade Veio de criação de tecnologia Que torna mão de obra cada vez mais especializada Que torna mão de obra cada vez mais produtiva Então, tira empregos ao reduzir a necessidade de trabalho Para fazer alguma coisa O que liberta essa pessoa pra então ir trabalhar Alguma coisa onde ela é mais produtiva Mas gera necessidade dela aprender Como fazer este novo trabalho Em grande parte a revolução industrial Que aconteceu na Europa E que começou ali na Inglaterra e também na Holanda Aconteceu porque também teve uma revolução agrícola Que tornou a agricultura mais produtiva Claro, não tanto quanto hoje, obviamente Mas que reduziu a necessidade de mão de obra E que libertou mais pessoas pra ir trabalhar em outra coisa Porque isso é uma coisa, cara É cada mito que as pessoas têm sobre o antigamente De a ideia de, tipo, as pessoas moravam Na agricultura e era Ai, que bonito estar em contato com a natureza Não, mano, é trabalho de sol a sol E antes do sol e depois do sol também Se você não entende isso Eu te recomendo Carpir 200 metros quadrados de lote Pegue uma enxadinha e vai fazer isso Eu já fiz isso algumas vezes É extremamente construtivo Pra você como um ser humano Tenta plantar 10 alfaces Um tomateiro e um brócolis E um pé de milho Você vai aprender muito Sobre a história da humanidade Com esse processo Se vocês puderem Façam seus filhos passarem por isso, ok? E suposto Esse trabalho agrícola Era extremamente pesado O fato de que isso se tornou mais produtivo As pessoas puderam trabalhar mais Tinha mais gente livre E agora também tinha mais alimento Liberou pessoas pra poderem trabalhar em indústria E o processo todo da revolução industrial de lá até aqui Foi tornar máquinas mais produtivas Conseguir produzir mais com menos É por isso que nós somos ricos Riqueza não é ouro e prata Riqueza não é dinheiro Não é impressora de dinheiro Não é o PIB É a nossa capacidade de produzir em um X espaço de tempo Em uma hora Você é mais rico Ou a civilização humana é mais rica Conforme a gente consegue produzir mais coisas Dentro de uma hora Ou dez minutos Ou uma X quantidade de tempo Porque agora tem mais coisas O custo delas cai E você Ao produzir coisas Vende elas pra outras pessoas Ganha recursos com isso E pode trocar esses recursos por outras coisas Então Toda vez que você tem uma tecnologia Que nos torna mais produtivos Que economiza trabalho humano Nós estamos enriquecendo E se inteligência artificial É só mais um exemplo disso A questão é Tá, e aí? Mas volta aquela questão que eu falei Mas então quando essa pessoa se torna Não mais necessária nesse trabalho Ela precisa aprender outro Ah, mas o outro é mais produtivo Mas ela precisa aprender esse outro E pra isso ela precisa de Três coisas Três coisas Primeiro ela precisa dos recursos Nessa transição E aí eu entendo Eu não concordo Mas eu entendo A galera de uma renda universal Porque eles falam Cara, mas se você tirar o emprego De um caminhoneiro De 58 anos de idade Ele não vai aprender Ser um dev em um ano E talvez ele não tenha o dinheiro Pra sentar e estudar isso Eu não concordo Em então criar Uma renda universal Alguma coisa E dar dinheiro pra esse cara Fazer isso Mas eu entendo que sim Existe esse problema econômico Então você precisa ter Poupança Você precisa ter os recursos Pra fazer isso Você precisa ter uma rede de pessoas Ao teu redor Que vai te ajudar com isso Então assim Tipo guardar dinheiro Ou família Essas coisas são importantes Sabe Mas também é uma coisa Que a gente precisa aprender Como pessoas A ter essas considerações Agora Que era o terceiro ponto Que originalmente Não tinha pensado Mas é Precisa adicionar Agora as outras duas coisas São Você precisa ter uma mentalidade De Eu quero continuar aprendendo E evoluindo habilidades Eu não vou viver estaticamente E você precisa ter Onde fazer isso E onde aprender Essas habilidades Por isso que eu falei Que esse vídeo Era na verdade Sobre sistema de educação O que me preocupa Não é Inteligência artificial Chat, GPT Essas porcaria O que me preocupa É que largamente falando O sistema de educação brasileiro Não é capaz E não será capaz De resolver Esse problema De evolução de habilidades Porque o que acontece A gente tem um país Estagnado há décadas Em termos de produtividade A produtividade do trabalho No Brasil Basicamente não cresceu Desde os anos 80 Ela cresceu em torno De 0,6% ao ano Desde os anos 80 pra cá Menos de 1% Nós não temos Realmente um aumento De riqueza profundo No Brasil E entre várias coisas negativas Isso cria Uma mentalidade De que as coisas São mais ou menos As mesmas sempre Então isso não cria Um senso de Urgência Bora Você tem que Vamos Você pode sim Inclusive em vários Setores econômicos Você pode muito fazer isso Se folgar A indústria A indústria não vai mudar Daqui 5 anos Pra que que eu vou Sabe Ah tem uma nova tecnologia Lá fora e tudo mais Ela não vai chegar Aqui no Brasil É muito caro E tá Talvez a empresa Que não vai conseguir Competir lá fora Mas no mercado interno A empresa de fora Não vai vir pra cá Porque a empresa de fora Não vai vir pro Brasil Essa tecnologia Não vai entrar Eu preciso Ficar Afiando a faca Sempre É Questionável Só que se você já Vivenciou um país De alto crescimento Um país que tá crescendo 5, 10% ao ano Você sabe que Todo mundo tem a mentalidade De eu estou atrasado Consistentemente Se eu tenho uma boa ideia Eu tô pra trás Por quê? Porque eu não implementei ainda E na hora que eu implementei Eu tô pensando Eu implementei isso hoje Amanhã o meu concorrente Sabe sobre ela Então hoje Até eu terminar esse café Eu preciso de uma nova ideia Existe esse senso De urgência constante Nesses países A gente não tem isso aqui Então Quando você tem Essas novas tecnologias Sendo implementadas Eu acho que o reflexo De criação das pessoas De A mentalidade De senso comum Que tá na galera Tipo Eu não tô dizendo Não é culpa delas Eu não tô dizendo Tipo Você é burro otário Eu tô dizendo Você foi criado assim O mal foi feito com você A mentalidade disso É falar Ah pô Agora vai estragar Todo meu negócio aqui Por que que eu vou fazer Eu Nesse país Super difícil Agora eu consegui uma estabilidade Eu consegui alguma coisinha aqui E agora vão arrancar isso de mim Que droga Você fica revoltado Você fica puto Você quer que isso De alguma forma Seja proibido Ou contido Ou alguma coisa assim Ou que você seja salvo Porque isso não é normal Pra você Quando você tá acostumado Com um cara Bora Você vai ficar tipo Ah tá sim É mais um dia normal Choveu Eu moro na Inglaterra Choveu Uau E isso Como eu falei Cara É um mal cultural Eu acho Nós somos muito mais vítimas Nisso do que produtores Por causa da estrutura institucional De Brasil Mas você precisa Dessa mentalidade De evolução constante Isso tá enxergando Em várias indústrias Do Brasil Mas eu acho que Ainda tá longe De ser o normal E a segunda coisa É que você precisa Ter um sistema Onde você vai Buscar esse conhecimento Que hoje basicamente É YouTube Cursos por aí E tudo mais E isso aconteceu Porque o sistema De educação brasileiro Simplesmente Não consegue E não vai conseguir Resolver isso Isso é uma coisa Uma vez que eu tava Conversando com o dono Da Hotmart E ele fala isso Em todas as apresentações dele Ele criou a Hotmart Porque ele falou Ó A universidade brasileira Tipo Vai existir uma grande Revolução tecnológica No Brasil Ok Vai existir uma grande Mudança de tecnologia E milhões Dezenas de milhões De pessoas Precisarão ser retreinadas E a universidade E a escola brasileira Vão simplesmente Ignorar esse problema Completamente Não porque elas Não entendem Mas porque O jeito que elas são Torna virtualmente Impossível Que elas se adaptem A esse problema Não vai acontecer Então Vai existir um mercado De dezenas de milhões De pessoas Precisando de Retreinamento De habilidades E eu vou vender A plataforma Pra isso Foi a sacada Que ele teve O que hoje Também é meio óbvio Não é uma coisa Assim Isso era genial Talvez 10 anos atrás Hoje Acho que todo mundo Entendeu isso Só que o problema É que Nós Que estamos Assistindo esse vídeo Aqui Que eu tô gravando Você tá assistindo E tudo mais A gente consegue Acessar isso A gente consegue Acessar esses cursos A gente consegue Acessar o YouTube Todas essas coisas E tudo mais As pessoas mais pobres Do Brasil Não Como eu falei Esse vídeo É sobre o sistema De educação Brasileiro Você vai precisar De uma mentalidade De constante evolução E não é isso Que a escola Brasileira Ensina Nós que estamos aqui Conseguimos Nos libertar disso Porque talvez A nossa criação Talvez alguém Chegou com uma ideia Diferente Condições econômicas Etc Isso não é a realidade Pra maior parte Das crianças do Brasil Ok E mesmo que agora Você tenha Celulares Internet chegando Mais Muita gente Vai simplesmente Ficar pra trás Elas não vão ter Essa mentalidade E eles não vão ter Esse acesso A esse conhecimento Então o que pode Acontecer E vão culpar O capitalismo E tá 100% errado É essas tecnologias Chegarem De fato Eliminarem Empregos E uma galera Mais pobre Que não tem acesso A outras coisas Que depende do sistema De educação estatal Que não consegue Chegar nas outras coisas Vai simplesmente Ficar pra trás E acabou E isso não é um problema Do chat Não é um problema De tecnologia De maquinário De Estão destruindo Os nossos empregos É um problema De Quem assumiu A responsabilidade Estado Políticos Etc De ensinar Essas pessoas Não tem a capacidade Não tem a vontade Não tem os incentivos E não tem nem Pra citar o Rock Go A envergadura moral Pra resolver esse problema Isso é o problema De verdade O que me leva Pra um vídeo Que eu fiz lá atrás Também Sobre um livro Do Burton Folsom Que é o Boundaries of Order É um livro fantástico Que o que ele tá falando Ele tá fazendo Um argumento A favor do anarcapitalismo A favor de libertarianismo Que é O quão rapidamente Sistemas evoluem Estados Sistemas políticos Políticos E tudo mais Evoluem muito lentamente Na verdade eles devoluem Você pode fazer esse argumento Seria bem ropeano Pra fazer esse argumento Na verdade eles devoluem A direção da humanidade é essa Eles não fazem isso Tipo mais lentinho Ou ficam reto Eles vão pra baixo Então esse sistema Simplesmente não é adequado Pra resolver problemas Cada vez mais complexos Num mundo cada vez mais complexo E acabou Essas pessoas vão ficar pra trás Se você quer resolver problemas Se você quer adaptar isso rápido Você precisa de um sistema Com grande liberdade Porque os incentivos São melhores E é isso que eu queria Que a galera Que tá preocupada Com inteligência artificial Sacasse E ao invés de pedir Alguma regulação disso Proibição Ficar falando contra a tecnologia Falasse O que a gente precisa mesmo É de muito mais liberdade No sistema de ensino Pra que a gente possa Recriar isso Porque As futuras gerações Dependem disso pra caramba E especialmente As pessoas mais simples Do Brasil Que podem ficar presas Nessa armadilha aí Por esse vídeo é isso Tchau Tchau Tchau